Olá, seja bem-vindo à Sala José Leugoi do Solar dos Câmara, um prédio histórico de Porto Alegre construído em 1818 e adquirido pela Assembleia em 1981 e atualmente abriga o Departamento de Cultura do Parlamento Gaúcho. Aqui você pode acessar a Biblioteca Borges de Medeiros, as exposições fotográficas da Sala JB Scalco e também as atrações musicais do Sarau do Solar. E aqui nesse espaço nós recebemos mais uma vez o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marlon Santos, para um bate-papo com os colegas aqui da casa. A Sala José Leugoi recebe o Sarau do Solar, um projeto realizado desde 1993 pela Assembleia Legislativa. Os 25 anos do Sarau foram comemorados em janeiro com um espetáculo realizado na Esplanada do Palácio Farroupilha, reunindo artistas que fizeram a história do Sarau. Carlitos Magajanes, Adriana Defente, Ernesto Fagundes, Richard Serraria, Esmalha e Bias e Ney Lisboa. O espetáculo também celebrou os 200 anos do Solar dos Câmara. E quem está conosco hoje para mais um com a palavra, o presidente, são os colegas Paulo, Sheila e Caetano. Sejam muito bem-vindos e dando início. Aliás, antes de iniciarmos o programa, apresentação dos colegas, o Caetano Silveira é formado em Direito e tem pós-graduação em Ciências Políticas. É funcionário aqui da Assembleia desde 1985 e já dirigiu o Departamento de Cultura. Como músico, Caetano recebeu o Prêmio Assorianos de Melhor Compositor e de Melhor Disco. Atualmente é apresentador do programa Cena Musical da TV Assembleia. Sheila Escardoeli é formada em Comunicação Social e em Arquitetura, com especialização em Comunicação Visual e pós-graduada em Marketing. É funcionário da Assembleia desde 2007 e atualmente é coordenadora da Agência de Notícias. E Paulo Basso é administrador de empresas, pós-graduado em Marketing, está na Assembleia desde 2009 e dirige o Departamento de Comissões Parlamentares. Agora sim, todos devidamente apresentados. Sejam bem-vindos aqui a mais um com a palavra o Presidente e dando início então a saudação inicial do Presidente Marlon Santos com a palavra o Presidente. Eu já quero de imediato passar a palavra para os convidados e dizer que fiquem à vontade para qualquer tipo de questionamento. Então, já iniciamos a nossa primeira rodada de perguntas. Paulo, fica à vontade. Muito obrigado. Quero agradecer o convite da TV Assembleia que me fez. É a oportunidade de estar junto ao Presidente do Poder Legislativo e a gente poder fazer as perguntas, bate-papo com ele. Presidente, o senhor está no segundo mandato, certo? O senhor já trabalhou junto às comissões parlamentares, o senhor já presidiu a Comissão Parlamentar. O senhor trabalhou também na Comissão de Ética como Corregedor. E desde a sua primeira vez que o senhor chegou aqui na Assembleia, qual a sua experiência, a sua visão de lá para cá, essa contribuição que as comissões parlamentares têm deixado aqui na Assembleia, mais especificamente, todas as semanas se reunindo, as comissões, inclusive também temos as comissões temporárias, as CPIs, enfim, as especiais. Eu gostaria que o senhor comentasse, discorresse a respeito da sua visão, da sua experiência durante esses dois mandatos que o senhor está agora. As comissões, elas são um estágio muito importante dos projetos encaminhados para a Assembleia. Então, tem as chamadas comissões de mérito, as temporárias e as comissões que fazem a análise mais crítica que decunha o jurídico, como o caso da Comissão de Justiça. Mas a comissão é formada de um pequeno plenário de parlamentares com determinadas ligações com os temas propostos. que normalmente tem a comissão de educação, por exemplo, que agrega no seu entorno deputados, professores, já vêm mais ou menos indicados pelas suas bancadas em razão justamente da proximidade. Isso é só para as pessoas saberem como é que ela se compõe. Agora, a comissão, ela é o lugar onde se faz o pré-debate de tudo aquilo que vai virar projeto ou não, de tudo aquilo que está sendo discutido no Estado, a estratificação de ideias singulares ali num processo que se antecede ao plenário. Bom, daí a importância das comissões. Do lado de fora, a gente sempre tinha, eu e outros tantos amigos meus, nós sempre tínhamos a visão de que a comissão, ela não tinha tanta relevância. O que acontece é que, inclusive, há uma crítica por parte do regime de urgência, chamado 62, que na verdade é a aplicação do código, é a aplicação de um determinado artigo do nosso sistema jurídico estadual, da Constituição, que interrompe esse interregno entre comissão e plenário, acelerando o processo devido, então, à urgência do tema. Por que que se critica? Porque quando tu não debate em comissões, tu não prepara o projeto para ser votado em plenário como ele teria que ser preparado, porque mesmo sendo deputado de oposição ou situação dentro de uma comissão, quando a gente vai votar e a gente não conhece a matéria, a gente olha para o colega e pergunta, e aí, como é que é o projeto? Aí ele vai te dizer, na comissão o tal passou assim, 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 na tal passou assim, assim, assado. E aí fortifica a ideia do colega. Então, a comissão, ela é, na verdade, uma forma menor do plenário, do conglomerado de colegas, que apronta um projeto para que nenhum dos 55 entre num barco furado. Então, quando interrompe esse interregno com 62, as pessoas reclamam que não façam pelas comissões. Mas, de fato, as comissões, elas não conseguem se popularizar, porque elas trabalham o tema no preparo da matéria. Então, ela é mais uma questão nossa do parlamento do que da população ali fora, no sentido amplo. A não ser corporações, sindicatos e tal, que articulam. A comissão, ela pode fazer emenda, por exemplo. A importância da comissão, ela está muito mais ligada ao corpo de deputados do que a população ali fora, porque são representantes que estão ali. E o relator sintetiza exatamente o que é aquilo que a comissão estratifica. Então, o relator tem um peso, por quê? Por que o relator pode mais que os outros deputados no tema que ele relata? Porque ele representa os olhos dos outros 54 parlamentares. A importância é tamanha, mas nós não podemos esperar que elas se popularizem enquanto comissões, porque não é esse o veso da comissão. O veso da comissão é trabalhar, é um grupo de 10, 12, 20 parlamentares, 7, enfim, dependendo do tipo de comissão, que vão trabalhar representando o corpo do 55. E eu aprendi isso às duras penas dentro da casa. Às duras penas. A Assembleia também conta hoje com, digamos assim, uma ferramenta investigativa, que são as CPIs, que é de extrema importância. E nós temos atualmente uma em andamento, já tivemos outra CPI da Prodice. Aliás, duas CPIs que deram resultado. Deram resultado. Agora, a CPI está em desuso no Brasil porque ela foi banalizada. O instrumento de CPI foi banalizado. Antes falava em CPI e todo mundo tremia. Hoje é um instrumento banalizado, mas eficaz, se for bem tocado. Já mudou muita coisa na CPI, essa que trata das questões dos esmanches de carros, já mudou muita coisa sem nem ela ter sido votada no relatório final ainda. Porque já começou a botar medo. Então, claro que tem um baita de um papel. Mas, de fato, a CPI está banalizada. E eu, particularmente, assino muito pouco a CPI. De tudo que chega para mim. Porque eu acredito que o parlamentar, ele tem a condição própria da investigação. Agora, é claro, né? Que a estrutura de uma CPI dá a condição de uma investigação muito mais ampla. Uma boa noite aos convidados, ao presidente. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Assembleia. E, presidente, eu queria partir um pouco para um... Saindo daqui do parlamento, indo para o Estado como um todo. Eu cresci com o Rio Grande do Sul tendo uma situação de protagonismo no Brasil. Um Estado culto, um Estado educado. Um Estado com desenvolvimento acima da média. Ao longo dessas duas, três últimas décadas, a gente assistiu, nós, gaúchos, não é? Com uma certa tristeza, o Estado ir ficando para trás. E, ao longo desse mês de março, a Fundação da Economia Estatística divulgou alguns dados que dão números a isso, né? Eles disseram que, nos últimos cinco anos, o Rio Grande do Sul tinha 90 municípios considerados com alto desenvolvimento econômico. Eles caíram agora para 68. Também falou que a renda da população caiu. E destacou um processo de desindustrialização do Estado. E, aí, uma das recomendações da Fundação da Economia Estatística é que seria importante a articulação de políticas públicas, industriais, científicas e tecnológicas, para estimular atividades mais dinâmicas, com mais progresso tecnológico, que agregassem mais renda. E, assim, impulsionando o crescimento da economia. Bom, tudo isso, para a gente, para nos colocarmos aqui como poder legislativo, não é? Como é que a gente pode contribuir, o poder legislativo, para estimular essa retomada de crescimento, estimular, talvez, o empreendedorismo do gaúcho, a autoestima do gaúcho, e recuperar um pouco desse protagonismo, mesmo entre os Estados da região sul, Santa Catarina, parece que nos ofusca um pouco já também. Como, deputados, os parlamentares podem ajudar nós, gaúchos, nessa retomada? A Assembleia, como um todo, já começou essa situação nessa legislatura, de fazer com que o gaúcho volte a ter essa autoestima toda. Mas, pontualmente, eu acredito que a Fundação, ela fez essa pesquisa, mas, a pesquisa é muito grandiosa, mas a recomendação, o profissional que fez a pesquisa não, a recomendação, ela não bate, ela está com um cunho um pouco mais, está muito alargada a situação para uma pesquisa tão específica. Veja, primeiro, um processo de desindustrialização, ele é muito óbvio no momento em que o mundo se encaminha exatamente para isso que é a recomendação, quanto mais tecnologia, menos indústria, pelo menos menos emprego. É um paradoxo. Quanto mais tecnologia, menos mão de obra. Agora, quanto mais tecnologia, essa tecnologia, se não é de... O que tem que fazer é que o Rio Grande do Sul tem que ser um estimulador de desenvolvimento tecnológico. Porque, se ele não for, ele perde pouco protagonismo. O Ceará está sendo. O fato é que o Rio Grande do Sul não consegue. Porque ele não está sendo estimulado como deveria ser. Mas veja, a China, do jeito que a China está fazendo, é impossível fabricar, é quase impossível hoje ser um fabricante de calçado no Rio Grande do Sul. Quem está aqui é um herói. Ou sádico. Porque se for para a China, você fabrica muito mais barato. E a legislação brasileira... A legislação brasileira é pífia. Não é culpada, porque é complexa. O grande problema é esse. Sobrecarregar o empreendedor, como saímos desse nó? Aplicar um anti-dumping, que é uma legislação específica do governo federal, que se relaciona com a balança comercial, criar vergonha na cara e fazer isso. O que acontece com o arroz, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul? É exatamente a pergunta que você te refere. Vem para cá todo um manancial, que se refere a água, mas um manancial de arroz, produzido no Uruguai, no Paraguai e na Argentina, entra do jeito que bem entende, e o governo federal, às custas disso, patrocina a entrada desse produto para favorecer o produto da linha branca. quer dizer, ele desfaz a parte produtora originária do Rio Grande do Sul para facilitar a vida de multinacionais que aqui se instalam. Sou contra os multinacionais? Não, claro que não. Mas que acham qualquer outra coisa, menos isso. Aí, quando o Trump resolve sobretaxar o Brasil no setor metalúrgico e tal, vira um griteiro. Porque ele fez certo. Não fez certo para o Brasil. Mas se os Estados Unidos fossem o Brasil, ele seria louvado como presidente brasileiro. E é o que o presidente brasileiro tem que fazer. Tem que aprender a ter coragem e vergonha na cara e bater de frente com os caras. Agora, tu esfolar o produtor gaúcho com uma política de balança comercial violenta contra o próprio gaúcho, mas contra o gaúcho de qualquer outro lugar. Por que o Brasil inteiro não chora a questão do arroz, por exemplo? Porque nós somos o maior produtor nacional de arroz. 70% do arroz produzido no Brasil é no Rio Grande do Sul. Aí eles nos escracham e ninguém grita. Só Rio Grande do Sul grita. Mas não adianta. Ninguém escuta. Aí o governador tem que pegar e se valer de uma série de dispositivos, inclusive jurídicos e judiciais, para aplicar no governo federal uma série de sanções também. E pode, mas tem que ter coragem para fazê-lo. Enfim, é muito difícil a gente não analisar o contexto como um todo. Nós temos é que ser mais bairristas. Todos temos que ser. Como resgatar isso aí tudo? Primeiro, saber que a nossa cultura tem que ser preservada. se tu vai em Santa Catarina tu consegue nós podemos pegar por exemplo camarão de laguna. Camarão de laguna. É um pituzão que só tem ali no Brasil inteiro. Tem ali nada. Acontece que o Catarina é muito esperto e ele valoriza as coisas dele. Mas realmente é o melhor camarão da região sul? É ali. pescado do jeito deles no método artesanal mas no Rio Grande do Sul. Se tu fizer isso tu vai preso. É. Aí tu sobe um pouquinho mais ali para o lado de vamos pegar lajes. Aí tu passa na beira da estrada e os caras estão vendendo uma linguiça ali que eles fabricam há mais de 100 anos no mesmo modelo e jeito do mesmo jeito e vale aquela cultura deles e chegam a fazer pesquisa para ver e prêmio para ver quem é o que fabrica do modelo mais colonial e artesanal para não perder o legado cultural. Aí no Rio Grande do Sul proibiram fazer linguiça só se for a indústria grande. JBS essas tudo que estão roubando a vontade do Brasil essas podem. Mas e o legislador estadual pode fazer alguma coisa a esse respeito? Quem tem que fazer e ter vergonha na cara é o pessoal do governo. Aliás se essa porcaria desse decreto que regulamenta uma lei da década de 50 ou 60 que é federal e que não foi regulamentada pelos estados mas o estado do Rio Grande do Sul virou um estado meio chinfrim nesse sentido que tem muito cacique e tem pouquinho índio é o que dá é o que dá cada um anda um pouco ninguém manda nada e o nosso produtor levando murro na cara e tapa de todo lado tem que fugir do Rio Grande do Sul para poder produzir. Mas não é esse o problema que algumas pessoas falam que o Rio Grande do Sul está fragmentado falta um pouco da união que alguns refletem que Santa Catarina consegue se unir Sim, mas os deputados gaúchos estão se unindo contra essa porcaria de uma lei bagunçada que é inaplicável e que destrói o pequeno e o grande só não destrói a corporação enorme nós vivemos um estado o nosso estado ele está atingido por medidas medíocres mas de onde que tu faz o jogo de que tu não pode fatiar uma carne no açougue aí tu vai ali na França os caras fazem na frente de todo mundo justamente para mostrar que é limpo que está ali que não é roubado agora aqui no Brasil no Rio Grande do Sul não pode pode o Rio Grande do Sul seguir esse tipo de modelo da produção artesanal da produção com qualidade como os países europeus fazem como uma forma de estimular como a Catarina faz como o Paraná faz como todo mundo faz menos o Rio Grande do Sul aliás eu me criei alguém falou uma vez no meu ouvido e eu não lembro quem foi mas vários me falaram depois e vou passar isso para vocês a situação toda é a seguinte Brasília faz a lei o Sudeste dá uma olhada nela e quem executa é o Rio Grande do Sul é sempre desse jeito isso é um absurdo é um absurdo aí o louco fabrica linguiça ali em vacaria os caras viraram bandido da noite para o dia tem que fazer escondido em casa e aí aí entra assim é promotor é procurador porque tem tudo que é doutor para ralar o miserável bandido ninguém prende mas no entanto deputado a gente vê como uma digamos como uma onda internacional essa valorização do local pequeno produtor os jovens estão fazendo isso isso e conseguir se haver um futuro nisso de estimular essa produção pequena local dos jovens que estão partindo para a produção orgânica para enfim uma economia é um absurdo pensar o contrário mas é só para te dar o exemplo quer dizer desindustrializa por quê? porque só se favorece corporações enormes e o Rio Grande do Sul fica meio nessa condição de não querer encarar uma contenda com o governo federal não aparece ninguém para bater na mesa e te digo mais se não fosse essa legislatura agora e os presidentes todos batendo na mesa e bancando para valer nós já tinha o que já tinha de açougueiro preso e dono de mercado e mercadinho e mercadão vocês não tem noção do que teria eu me lembro como se fosse hoje a JBS instituiu um sistema de embalamento de carne embalar carne com plástico e aquilo ali é um modelo que foi exigido por lei inspirada por aquilo que eles fazem e sabem muito bem que o pequeno não consegue fazer agora já está assim aqui para te botar o vinho numa pipa de carvalho não dá mais porque isso aí não dá porque isso aí dá problema de ácaro aqui na Grosso do Sul já vão proibir até de tu picar na tábua o guisado tem que ser só em tábua de vidro para terminar com a tua faca é muita mediocridade o que falta para nós é a nós sabermos ser bairristas esse tipo de lei é inaplicável inaplicável se eu tiver que baixar um decreto legislativo junto com a mesa diretora e com os meus pares nós vamos fazer para terminar com essa missa uma missa desgraçada sem querer confundir a missa católica mas isso é uma celeuma desgraçada que não tem como tolerar isso então o gaúcho vai ter autoestima de que jeito tu chega ali em cima em santiago o cara não está podendo fazer o queijinho tradicional dele de 180 anos mas que vergonha na cara é essa que está nos faltando ninguém mais aguenta isso está intolerável está impossível produzir no Rio Grande do Sul nós temos aqui olhar o que os outros estão fazendo ninguém ninguém respeita a lei inconstitucional em lugar nenhum do Brasil e na falta de autoridade de mando cada um manda um pouco cada um manda um pouco e multa mais um pouco e mais outro pouco e o produtor vai virando bandido a Assembleia não vai tolerar isso tem nenhum deputado que concorde com esse tipo de situação aliás muito medíocre muito medíocre bom temos pouco mais de cinco minutos para o final desse primeiro bloco Caetano alguma pergunta ok quero primeiro agradecer o convite e eu vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha nos momentos de crise a gente vive hoje um momento de crise em todas as esferas municipal estadual e federal parece que a primeira coisa a cortar é na parte da cultura aqui em Porto Alegre a gente está com teatros fechados como o Teatro do IP a Usina do Gasômetro o Iberê Camargo só funciona ao final de semana eu queria saber o que a Assembleia pode fazer no sentido de levar a cultura para o povo rio-grandense que está tão carente hoje em função desses equipamentos estarem sendo fechados Caetano primeira coisa eu conheço a tua trajetória aprendi a conhecer mas tem coisa que a gente nunca vai compreender tem um arqueiro amigo meu que é um dos melhores e maiores arqueiros do mundo brasileiro você põe aí 10 metros de distância uma aliança grande num cordão numa árvore ele passa uma flecha pelo meio da aliança e mal mexe na aliança esse cara fez de tudo para participar da seleção brasileira aí botaram um monte de arataca atirar flecha meu querido e levaram esses loucos tudo para a olimpíada agora o cara que mais atira flecha no Brasil não levaram aliás quem mais atira flecha era o Chanô agora não é mais mas é isso a gente não entende isso e no meio cultural tem muito disso o galo para ser bom mesmo eu não sei o que ele tem que fazer para poder sair na mídia para poder ser envolvido na avalanche cultural quer dizer aí quando a gente pensa que tu vai decolar com a tua música daqui a pouco eles te cortam tu não sabe porquê e a cultura nossa é muito cara esses dias eu vi uma criatura tocando violão aqui que não sabia nada de violão e levou 25 contos da casa agora contratar tu para fazer não dá porque como é que eu vou pagar tu que se tu é funcionário da casa isso é antiético quer dizer o teu valor termina porque tu teve o fantasma de fazer um concurso da Assembleia e passar então eu não posso te enxergar como gente porque tu fez um concurso da casa é isso a cultura ela vem se abatendo porque tudo é caro tudo é caro para nós conseguir agora fazer o terminal multipal que é milhões e milhões e bilhões mas o que que é isso gente tudo que envolve cultura é um preço estratosférico porque ficou elitizado demais mas de um elite que eu não sei qual é porque afinal de contas só está tudo muito caro a grande verdade é que tem muita gente comendo nesse prato meu irmão muita gente e o que menos leva é exatamente quem tem mais potencial bom chegamos ao final do nosso primeiro bloco com a palavra o presidente nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos e voltamos com o programa com a palavra o presidente direto aqui da sala José Lio Gói do Solar dos Câmaras onde acontece semanalmente o Sarau do Solar o programa o programa que completa 25 anos com quase 800 apresentações musicais para mais de 90 mil pessoas aqui no parlamento gaúcho os sarau são realizados as quartas-feiras às 6h30 da tarde e mais informações você encontra no site al.rs.gov.br barra dc retornamos agora a segunda rodada de perguntas aqui no bate-papo com o presidente da Assembleia deputado Marlon Santos iniciando agora na ordem inversa do primeiro bloco Caetano pode iniciar presidente eu estou nesse momento trabalhando na TV Assembleia e a gente tem um acervo muito grande de programas de depoimentos de vários deputados que já não estão entre nós isso tudo está sendo armazenado em fitas que não se usa mais Betacan DVC e cada vez está mais em risco a manutenção desse material nós temos hoje o memorial do legislativo com um acervo eu queria saber o que o senhor pensa de ter uma segurança de nós guardarmos essa nossa história e quem sabe até agregar outros acervos importantes que digam respeito a cultura e a política a minha ideia é nós licitarmos um servidor dedicado para isso mas sem a manutenção da Assembleia ou seja hoje se paga um aluguel muito pequeno por um servidor um servidor dedicado só faz todo o trabalho que a Assembleia precisa de armazenamento e o aluguel é ínfimo perto de todo o valor que tem para a nossa situação de armazenamento que está em risco mesmo então ontem mesmo já começamos a trabalhar essa situação de um aluguel e um servidor dedicado hoje ele é bem abaixo o aluguel mensal é bem abaixo de mil reais o que anteriormente há dez anos atrás você pagava um horror para poder ter um servidor dedicado hoje você aluga um por um preço bem pequeno e ainda é feita manutenção por conta daquele que aluga e é por isso que eu entendo que do jeito que é a necessidade nós temos essa condição de armazenar em um só servidor dedicado é um pleito que é mais que legítimo parlamento sem memória não vai ser parlamento ele termina se não tiver memória ele vai ser só uma casa vazia então é uma preocupação que eu tenho sim e para a tua alegria e para a alegria do pessoal que trabalha no setor eu tenho a certeza que a gente vai digitalizar tudo e armazenar um dedicado específico para vocês que coordenam essa condição da memória da casa isso é uma coisa de muita responsabilidade porque se der um problema no setor exatamente tu que vai ser o danado que vai ficar ferrado de graça porque a qualquer momento alguém pode passar ali com um imã a qualquer momento pode dar um vendaval a qualquer momento pode dar uma infiltração e a responsabilidade recai sobre ti do mesmo jeito então um servidor dedicado resolveria isso aí e de trazer acervos de políticos que já passaram pela história que fizeram a história política do Rio Grande do Sul o acervo material deles isso é uma ideia que eu tenho e vamos implementar já estamos implementando nós temos muita coisa do Lupicinho Rodrigues para trazer do Leonel Brizola nós temos coisa de outros políticos maravilhosos que nós tivemos dentro do Estado dentro da própria Assembleia nós temos também eu quero resgatar alguma coisa da Elis Regina porque tu viu no Rio de Janeiro lá todo mundo fala Elis Regina e tudo mais tudo que é lugar do Brasil menos que ela é gaúcha nós temos que trazer para cá para a Assembleia alguma coisa dela então sim nós temos gente especializada nisso que sabe cuidar direitinho nós temos ambiente para isso apropriado montado para isso e vamos fazê-lo sem dúvida nenhuma coisa física que venha para cá e possa demonstrar o valor daquele que o fez que o inventou que nele trabalhou como exemplo da biblioteca eu quero trazer alguma coisa do Jango por exemplo então tem muita coisa para fazer e não é difícil de fazer e dá para fazer nesse ano com toda certeza tu vai ficar muito feliz com isso quem pergunta agora Sheila presidente eu trabalhei na cobertura da sua posse e na cobertura da sua posse eu vi que o senhor tem um filho jovem um pouco mais que um adolescente ele já é um jovem adulto então olhando para o seu filho para os jovens os gaúchos qual é a perspectiva de futuro que o senhor gostaria de ver para eles e como parlamentar gostaria de passar para isso o que falta para o nosso jovem e eu ainda me acho jovem ainda estou nessa condição mas o que falta para o nosso jovem o adolescente é um pouquinho mais de dificuldade para conseguir as coisas o jovem não está valorizando as coisas está banalizando todo o sistema e o convívio não está dando bola para o sentimento e quando ele abre o olho para o sentimento que ele não dá que ele não transmite ele já está fora da juventude há muito tempo perdeu o tempo de fazê-lo por não passar dificuldade ele banaliza o telefone a roupa ele banaliza o carro ele banaliza o convívio ele banaliza a comida porque a gente pode dizer que o Brasil tem fome tem no Rio Grande do Sul ainda tem também mas não escala muito pequena mas de fato o que acontece é isso se a gente passar hoje em uma casa muito pobre ao meio dia nós vamos dificilmente nós não iremos encontrar nela uma carne na panela uma comida relativamente boa tem gente passando fome tem gente com fome técnica como eu chamo desnutrido tecnicamente tem o Rio Grande do Sul tem isso o Brasil tem muito ainda mas também é bem verdade que a fartura está muito abrangente o jovem ele está dando um valor muito grande para o ambiente festivo um ambiente festivo destrutivo e não para um ambiente festivo que o enaltece o jovem ele está metendo os pés pelas mãos com a sua intimidade principalmente por não saber reconhecer o limite e ao invés de por exemplo isso não é discriminar mas veja bem qual é o ganho que tem de um exagero de beijocas e abraços e outras carícias tão íntimas e tão bacanas para um homem e para uma mulher ou para sem generalizar a questão do gênero para quem se ama homem, homem mulher, mulher homem, mulher não interessa mas para que banalizar a relação pessoal íntima amorosa para que subir em cima de um palco para fazer tudo aquilo que um casal pode legitimamente fazer de uma maneira mais romântica então banalizou o amor o sentimento o beijo banalizou o abraço o aperto o sexo está tudo banalizado e podia ser muito mais fervoroso se fosse um pouquinho mais discreto o jovem é a criançada dos 5 anos em diante tem um amigo meu e do meu superintendente que já está morando em casa ele tem 12, 13 e ela tem 10, 11 está desse jeito e o que o pai vai fazer o que a mãe vai fazer não tem o que fazer bom a banalização é uma coisa que o jovem vai ter que aprender a diminuir esse ímpeto violento que agride que o desfaz ele tem que saber interpretar o limite Cristo já dizia isso agora vem o meu lado teólogo Cristo dizia assim tudo é lícito mas nem tudo convém e nem tudo convém e aí esses dias eu perguntei para o meu filho assim olha o meu filho é quase que meu irmão se tu botar lado a lado não dá para diferenciar muito não é tudo muito parecido fui pai muito novo e aí eu disse assim tu votaria num cara que sai na festa cai por cima das mesas vomita em cima das pessoas fala palavrão tu votaria nele não pai não então por que está com essa garrafa aí de uma bebida esquisita que é uma convulsão de todo tipo de porcaria energético junto não é nem uma cerveja não é nem um trago do fim de tarde aquela coisa bonita que o Rio Grande do Sul sempre teve como cortesia um golzinho de cachaça numa roda de amigo uma cervejinha gelada não é aquilo ali é uma bagunça que detona o fígado que dá um azarão e aí ele disse não pai não votaria nesse cara não então por que que tu está fazendo a mesma coisa não estou tonto tu está tonto não consegue fazer o 4 e realmente não conseguia com um pouco mais de 18 anos quero dizer esse tipo de jogo tem que servir tu tem que fazer tu tem que criar um padrão e um parâmetro quando jovem porque a vida não te dá chance o tempo morre gente o tempo é a única coisa que morre a vida é eterna eu tenho certeza plena que a vida é eterna mas o tempo não é eterna o tempo não volta e tu te engana quando tu erra e acha que recupera quando tu magoa e acha que o perdão resolve tudo não e o jovem está muito disso então não banaliza não banaliza vai ler meu querido vai ler vai te informar leia muito saiba muito porque o grande diferencial das pessoas é o que elas sabem ou seja a educação então deputado a vontade de aprender seria a mensagem a passar educação mas é bem certo que a falta de educação é o maior problema é a vez agora Paulo fazer a pergunta deputado presidente voltando um pouco para a área parlamentar o trabalho que o senhor realizou antes eu perguntei para o senhor com relação às comissões o senhor foi presidente de uma comissão o senhor também trabalhou na comissão de ética parlamentar e também o senhor trabalhou na ouvidoria da casa eu gostaria que o senhor comentasse a respeito até sobre esse trabalho que o senhor realizou na ouvidoria porque é uma ferramenta que a Assembleia Legislativa tem é um setor da casa de extrema importância que a gente tem que valorizar assim como as comissões parlamentares onde enfim junto com as audiências públicas onde tudo se faz um trabalho para chegar a um resultado o senhor trabalhou na ouvidoria como ouvidor geral o senhor poderia comentar a respeito dessa sua experiência e o que pode ser deixado o legado da ouvidoria para a sociedade da minha experiência a ouvidoria ela demonstrou que é um setor que não só houve reclamação de deputado houve reclamação de todo tipo de autoridade de todo tipo de indústria de todo tipo de velhacos de todo tipo de coisa que pode existir no mundo dentro do estado do Rio Grande do Sul e a ouvidoria o ouvidor não só ouvidor mas o deputado ele tem certas incumbências legais e constitucionais que outros poderes não tem sintetiza o parlamentar como delegado do povo sintetiza ele uma condição fiscalizatória que não deve e não é só para com o executivo é em qualquer circunstância e em qualquer ordem não serve só para o executivo o parlamentar ele tem e deve meter tem o direito e deve ter o dever e a consciência desse dever e desse direito de meter a bedeira em qualquer coisa que esteja contrária aos interesses da população não só legislar isso é parlamentar é o ato de parlamentar é quando a gente aprende que o deputado ele não tem limite quando o objeto é fiscalizar em favor do povo que sejam seus pares que seja um juiz que seja ele seja aquele não interessa o delegado do povo que é aquele que tem voto e imunidade parlamentar para isso por que que tem imunidade a ouvidoria me ensinou muito bem isso a imunidade senhores que querem agora tirar dos parlamentares abram o olho abram o olho por causa de meia dúzia de sujo lá em Brasília querem tirar a imunidade dos parlamentares parlamentar sem imunidade pode ir para casa não existe mais a imunidade é o mecanismo de defesa daquele que em nome do povo age e para não ser coibido nessa ação através de um processo ele tem imunidade a imunidade de não poder ser processado é um direito da população e está relacionado ao cargo não é a pessoa o detentor do cargo tem que ser imune porque senão uma forma de rechaçá-lo é processá-lo então tu está como é tu acha que eu ia falar esse monte de coisa aqui se não tivesse imunidade por isso que eles tem que ficar assim falando cheio de dedo louco de vontade de falar mas não pode porque se ele falar ele vai ser processado corre o risco de ser processado vai ser acusado de um monte de coisa podem ter que indenizar um monte de coisa o parlamentar não o parlamentar bota para fora fala o que tem que falar porque ele representa uma massa populacional enorme e ele tem imunidade para tal conferido pelo voto popular para o cargo o dia que ele deixar o cargo ele tem mais imunidade mas enquanto ele está no cargo ele tem que ter se alguns não optam por botar a boca no trombone pode ser mas já imaginou tu querer votar uma lei que é contrária ao interesse de uma corporação e eles entrar com o processo contra ti e tu não tem imunidade como é que seria não seria não votaria mais nada então cuidemos e a ouvidoria ela espelha isso com uma grandeza enorme a ouvidoria ela tem um um condão de buscar o problema e encaminhar o problema para resolver e dar uma oportunidade uma aparelhagem muito interessante para que o parlamentar não fique tolido diante das ações por isso a ouvidoria é um órgão da assembleia que é essencial para o nosso exercício parlamentar hoje o ouvidor é o deputado Bassi um grande deputado nós temos tido ao longo da história da ouvidoria grandes parlamentares que a tem tocado e a experiência para mim ali não foi só de poder agir mas de saber que dava para agir com essa característica muito obrigado bom estamos na reta final do programa e temos um pouquinho mais de cinco minutos não sei se alguma questão ainda a ser feita alguma coisa aqui eu tenho uma curiosidade de uma faceta do presidente porque o presidente é um deputado sensível é um médium por si só é sensível mas que eu sei também que é um compositor e que antenado com as coisas com as coisas do nosso grande da cultura eu queria saber como é como funciona o compositor Marlon Santos e como ele vê a cena musical do Estado nesse momento a música ela está sofrendo um revés nesse momento em razão da circunstância que nós estamos vivendo na sociedade brasileira brasileira como um todo e se a gente começar a escutar as rádios não tem assim uma música hoje despontando as que estão despontando são aquelas mais sentimentais que falam mais de família que falam mais de paz porque o ambiente está inspirando isso mas também as duas letras que fiz por último que o cantor Delcio Tavares gravou musicou e gravou um é mãos pela paz que o Delcio Tavares gravou primeiro e depois o silêncio dos bons é uma apologia que eu faço aquela frase falada pelo poeta muito tempo atrás quando os bons se silenciam os maus tomam conta então eu falo dos vendilhões da querência nessa música e nas mãos pelas paz é que em síntese é que a mão que está faltando que a mão que está sendo usada para matar é a que está faltando para o amor então eu faço esses trocadilhos nessas músicas aí mas inspirado exatamente nisso então eu me baseio nesse momento para fazer as pessoas refletirem e a música nesse momento que não fizer não forçar essa reflexão não faz sucesso infelizmente ritmos muito batidos não fazem sucesso fazem sucesso aquelas músicas que tem ritmos mais alegres para as pessoas dançarem mas elas não podem ser muito batidas porque isso irrita e já da irritação nós estamos cheios então a música se caracteriza muito com o momento é muito difícil fazer uma música tipo Romaria por exemplo que passe de um tempo para o outro mas as emocionais sentimentais reflexivas nesse momento elas que estão fazendo sucesso bom não sei se mais alguma questão Sheila Paulo tudo certo não então é isso então o programa com a palavra o presidente de hoje fica por aqui agradecendo a presença de Paulo Basso Sheila Scarduelli também Caetano Silveira e claro a presença do presidente da Assembleia Legislativa deputado Marlon Santos que mais uma vez dividiu essa hora de bate-papo aqui conosco o programa fica por aqui e até o próximo a presença do presidente Legenda Adriana Zanotto